Olá a todos bem-vindos no Ardinho Receitas a receita de hoje é arroz com moelas para fazer esta receita vou precisar os seguintes ingredientes 1 kg de moelas 350 gramas de arroz azeite 1 cebola pequena picada 2 dentes de alho picados e 1 folha de louro 1 colher de sopa de poré de tomate 1 colher de chá de coral picante 120 ml de vinho tinto salsa a gosto e sal grosso vou dar nisso a receita arroz com moelas tenho aqui um tacho ao lume já com água a ferver vou adicionar as melas as moelas digo e vou deixar a cozer durante 10 minutos para elas ficar bem terrinhas e macias vou agora adicionar o sal encher um pouco tapar o tacho e deixar então a cozer durante 10 minutos e já passou os 10 minutos vou agora tirá-las aqui estão elas já as tirei vou agora cortá-las ao meio vou aqui tirar uma é dar o golpe aqui no meio é o que chega a moela é assim então corta aqui aqui no centro há quem há quem corte ela assim aos bocadinhos pequeninos mas eu não gosto eu gosto assim este tamanho é o ideal aqui no centro e está a andar ok aqui está ela já toda cortada agora vou para o tacho nele vou adicionar um fio de azeite a cebola picada o alho picado e a folha de louro o clorau picante o puré de tomate mexer um pouco vou adicionar um pouco de água mexer e vou deixar a refogar até a cebola ficar macia já passou o tempo a cebola já se encontra macia e vou então adicionar as moelas adicionar a salsa o vinho tinto mexer e deixar a cozinhar durante 30 minutos mas entretanto vá sempre verificando que às vezes pode pode precisar levar água tapar o tacho e então deixar a cozinhar mais 15 já passou os 15 minutos dos 30 que eu falei vou ver agora como é que está e parece-me que está um pouco seco está um pouco seco vou ter que adicionar um pouco de água aqui está no fim de mexer tapar o tacho e deixar a cozinhar mais 15 minutos ok já passou o tempo ou seja os 30 minutos vou ver como é que está um cheiro maravilhoso está bom está num ponto vou então adicionar água aqui está adicionar o arroz mexer mexer tapar o tacho e deixar a cozinhar durante 10 minutos mas entretanto vá verificando que às vezes pode pegar no tacho já passou os 10 minutos vou ver como é que está hum, delícia o arroz já se encontra cozido eu gosto dele assim meio rijo agora vou ver como é que está de sal e está a 5 estrelas uma delícia não é preciso levar sal o arroz está num ponto está meio rijo eu gosto dele assim como eu falei há pouco vou ligar o fogão e vou já preparar os pratos que tinha aqui duas pessoas estão desertinhas para começar a jantar aqui está um dos pratos já preparado a levar para a mesa para acompanhar cozido e umas ervilhas pode acompanhar o que você mais desejar eu amo esta receita é uma delícia espero que você também vá a gostar espero que tenha gostado da receita e até a próxima um abraço a todos olá gostou da nossa receita dê um like inscreva-se no nosso canal lá encontra este botãozinho vermelho inscreva-se não paga nada por isso e ajuda muito a melhorar o nosso canal também temos um site você aqui encontra as mais variedades de receitas portuguesas e brasileiras por exemplo temos receitas de carnes receitas de peixe aves mariscos receitas de vegetais também temos dicas por exemplo assar um chouriço a menos de 2 minutos temos muitas sugestões para a sua cozinha muito obrigado pela vossa atenção até a próxima receita e um abraço a todos tchau 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 tchau